E aí rapaziada, tudo susto, que boa mesmo, tamo indo ali buscar a gata, sabadones, essa ruazinha aqui é triste, e não tem o que fazer, os caras falaram que aqui não faz parte da prefeitura, é do denite, então sem chance, tem que passar no buraco mesmo, bem devagar. Isso aí rapaziada, o louco, olha isso, olha a velocidade esse malucão, maluco, vou cair nessa BR aí então, olha. Fazia tempo, não dá uma esticadinha dessa, muito bom, muito bom, dá aquele criozinho na barriga do baixo. Mas é bom relembrar. Vai ir pra cá, ó, com o passinho. Tá indo porrela, deixa eu ver. A gente fica um tempo sem andar, na hora que pega o bagulho, chega lindo, né? Chegar é lindo, Nivei! Tá até uma emoção! Semana inteira parado, que tiver, ó, saiu tudo meus crio aqui, ligão, mano. Peguei minha roda lá, ficou bacana, hein, servicina rapaziada lá. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí! Não precisou nem esquentar a roda, tão mole que é. Mas ficou bom. Agora, manter a calma da próxima vez. Quando pensar em ficar nervoso, dá aquela relaxada, aquela respiradinha. Aí vai. Fala pra mim! Ué? Ah, é que a rua tá nova aqui, agora? Tava nem reconhecendo. Tudo carro? Então, toda coisa! Terra biura! Nossa, terra biura, mano! Tava, tava, tava! Tava, co... Tava, tava! Tava, tava, tava! Tava, tava! Tava, tava, tava! Pera aí agora Nossa Que perigo Vou embora Turbão nervoso do Piazó Vocês são loucos, hein Encosta atrás, o cara já tá no sapeco Já sai na pegada Bravo, bravo O que é que vai encostar na minha traseira Tá valendo Mais ou menos, mais ou menos Minha boca Tem uns videozinhos no Youtube Põe gol turpo lá É um dos primeiros vídeos que nós estamos gravando Tô gravando agora aqui Vai tá lá depois desse Abraço É lo lixo Mas é isso aí, rapaziada Rapaziada aqui é violenta também Não quer nem ver o bagulho Falou, um abraço Vou desligar que eu tô chegando aqui na vara Vim… O Eu também vou desligar Eu tePé E pra pior E eu mesmo